Fala Monster! E aí, tudo certo? Hoje nós vamos falar sobre 5 plantas fáceis de se ter em aquário plantado. Esse vídeo é uma continuação de um vídeo que a gente postou no canal da Pocket Weaver. Se você quer conhecer as 3 primeiras plantas dessa lista, dá uma olhadinha aqui nesse card e depois volta aqui para o vídeo. E hoje nós vamos focar nessas 5 plantas. Eu sou o Kleber Sá, aquapaisagista profissional e você está aqui no canal da Aquário Monster Shop. De repente você está começando um aquário plantado e precisa ir devagar, afinal de contas manter plantas nem sempre é algo tão simples. Então se você está começando, dá uma olhadinha lá nas 3 plantas que estão no canal da Pocket Weaver e depois dá uma boa olhada porque essas 5 plantas vão possibilitar você ganhar uma boa experiência e crescer dentro do hobby do aquário plantado. Criptocorines. Existem várias espécies de criptocorines e a grande maioria delas é bastante fácil de se manter em aquário. Elas não exigem muita fertilização, mas vale muito a pena você ter um substrato bem fértil, afinal de contas a principal forma de nutrição dela é radicular, ou seja, elas gostam de se nutrir pelas raízes. Lembrando que todas as plantas que nós citarmos aqui somos a favor de usar CO2, afinal de contas se é planta tem clorofila, se tem clorofila faz fotossíntese, se faz fotossíntese usa CO2. Mas sim, são plantas que podem ser usadas no seu aquário, mesmo sem a injeção de CO2, apesar de nós não incentivarmos. As criptocorines têm uma taxa de crescimento razoavelmente lenta, mas são plantas que se adaptam a várias condições. Cuidado com algumas espécies como a pequete, por exemplo. Essa é uma espécie que pode demorar para se adaptar no aquário, inclusive chegando até mesmo a derreter. Mas uma vez adaptada, é uma planta que não apresenta maiores dificuldades e prospera tranquilamente no seu aquário. Anúbia nana Na verdade, todas as espécies de anúbias são bastante fáceis, mas estamos aqui recomendando a anúbia nana por ser, além de uma espécie fácil de se manter em aquário, também uma espécie que vai se adaptar praticamente a qualquer layout. Tem folhas de tamanho razoavelmente reduzido. Aliás, existe uma espécie ainda, nanapeti, cujas folhas são realmente diminutas. Essa é uma espécie que tem um metabolismo bastante lento e devem ser usadas de forma fixada, amarradas ou coladas em troncos e rochas. Jamais enterre essa planta no substrato. Mas você pode tentar plantá-las em substrato desde que apenas as raízes fiquem enterradas. Jamais o rizoma, porque o rizoma da planta precisa pegar luz. Caso contrário, pode apodrecer. As microssoros também são plantas de rizoma. E assim como as anúbias, precisam ser amarradas ou coladas em troncos ou rochas. Mas diferente das anúbias, não recomendamos colocá-las plantadas com suas raízes no substrato. O ideal mesmo é usar essas plantas apenas fixadas em troncos e rochas. São plantas robustas, dificilmente vão ficar mal em seu aquário. Na maioria das vezes se adaptam. E uma vez adaptadas, colocam para fora folhas novas com uma certa regularidade. Seu crescimento é lento, mas a sua capacidade de se adaptar ao seu aquário é alta. São plantas que podem criar grandes moitas volumosas, dando um aspecto lindo e interessante para o seu aquário. Se você já é do aquário plantado, muito provavelmente você já tem alguma dessas plantas que eu disse aqui. Você tem? Se tem, já deixa aqui nos comentários. Compartilha com a gente, a gente quer saber o que você tem aí no seu aquário. Equinodórios. Também existem várias espécies diferentes de equinodórios. E a grande maioria se adapta com muita facilidade. São plantas que têm desde folhas finas até mesmo plantas com folhas bem largas. Algumas de tonalidade verde, outras de tonalidade acobreada e ainda plantas com um vermelho bastante bonito. Existem equinodórios de vários portes de tamanho. Sendo assim, as equinodórios oferecem para você uma grande gama de opções e são plantas que geralmente se adaptam com muita facilidade ao seu aquário. Então vamos para a última planta recomendada para o seu aquário. Mas antes, já deixa o like aqui para a gente. Para você não custa nada, mas para a gente faz muita diferença. Marcileias. As principais marcileias usadas dentro dos aquários são a insulta e a angusticolia. Ambas plantas que não necessitam de tanta luz. Têm um metabolismo lento, mas formam belas moitas. A insulta tem um porte maior. Pode ser usado como planta de transição ou ainda planta de plano de meio do aquário. Já a Marcileia angusticolia tem folhas diminutas na sua forma imersa e folhas grandes na sua forma imersa. Essas folhas diminutas servem inclusive para que alguns aquaristas usem como carpete. Apesar da demora para esse carpete fechar, certamente vai acabar acontecendo e forma um carpete com aspecto muito bonito. É uma planta usada também para aquários de pequeno porte, como planta de transição entre rochas e troncos e às vezes até moitas de plantas. Existem outras plantas que são fáceis de cuidar. Se você tiver interesse em conhecer outras plantas, já deixa aqui também nos comentários. E não se esquece, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se você está começando e optou pelo aquário plantado, lembre-se que plantas contribuem em muito para a estabilidade do seu aquário. Estabilidade é fundamental. Aliás, quer saber mais sobre estabilidade no aquário? Dá uma olhadinha nesse vídeo onde nós falamos sobre o ciclo do nitrogênio para estabilizar os nossos aquários e vai aparecer aqui do lado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho